Nós vamos ao vivo agora até Joinville, porque por lá, sim, a discussão é para novas restrições a partir desta semana. Inclusive, a decisão da Prefeitura deve receber o apoio da CDL, Sibeli Fávero. Pois é, Fernando. A gente vai conversar agora com o David Sacramento ao vivo para trazer para a gente essas informações. Porque diferente de Lages, quando a CDL questiona o posicionamento da Prefeitura, em Joinville é a CDL que cobra por mais restrições. É isso mesmo, David? Bom dia. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos de casa que estão acompanhando o SCC Meio Dia. Nesse momento, com o agravamento de casos, fez com que a Prefeitura reestruturasse todo o atendimento de saúde do SUS aqui no município. Isso faz parte aí da última etapa do plano de contingência no município, porque muitas pessoas estão procurando os postos e as unidades de saúde com casos graves da doença. Então, a Prefeitura teve aí que fazer uma reestruturação. Nós vamos observar agora na tela como é que vai funcionar esse atendimento aqui no município para as pessoas que queiram aí fazer clínico geral, até mesmo outras especialidades. A unidade de pronto atendimento Leste, que fica localizada no bairro Aventureiro, passa agora a receber apenas pacientes com casos suspeitos e confirmados de Covid-19 que são encaminhados por outras unidades de saúde. A UPA Leste, ela funciona como hospital de campanha. O atendimento de crianças acontece na UPA Sul e também no hospital infantil. Agora, o atendimento clínico e demais especialidades de pacientes que devem se encaminhar a uma das 33 unidades mistas, que agora passam a fazer atendimento por demanda espontânea de pacientes com casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus em todas as regiões da cidade. Ou seja, demanda espontânea é sem prévio agendamento. Para ter acesso a quais são essas 33 unidades, é só acessar o site joinville.sc.gov.br. Agora, uma outra notícia é que a Prefeitura, ontem à noite mesmo, se reuniu com o Comitê de Enfrentamento contra o Novo Coronavírus, com um gabinete de crise, para poder definir ações de enfrentamento, visto que os casos aumentaram bastante, principalmente neste fim de semana. Então, isso acabou assustando a Prefeitura, que teve que se reunir emergencialmente, fazer uma reunião de emergência ontem à noite. Hoje pela manhã, eles se reuniram novamente com o gabinete e novas medidas estão sendo estruturadas. Inclusive, eu conversei ontem com o secretário de comunicação, que disse que a Prefeitura não está descartando nada, até mesmo um lockdown aqui na cidade, onde iria restringir diversas atividades. E também, aqui em Joinville ainda, a Câmara de Dirigentes Logistas está sugerindo à Prefeitura que realize um lockdown. Isso seria as seguintes atividades, que incluiriam aí o fechamento de comércio, de indústria, de serviços, sem exceção, até mesmo aqueles que são chamados essenciais. E isso pelo prazo de sete dias até domingo. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. O David acompanhando de perto, então, essas deliberações. Qualquer novidade, o David volta aqui ao vivo com você. Muito bom, David. Mas ele já conseguiu trazer um panorama do que está sendo planejado para Joinville. Obrigado, David. Obrigado, David.